O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a ocorrência de mais um desastre natural que pode estar à espreita em Moçambique a partir desta quinta-feira. Este organismo emitiu um comunicado na última terça-feira prevendo um sistema de baixas pressões partindo de Madagáscar em direção ao canal de Moçambique, concretamente à zona norte. O mau tempo poderá afetar os distritos de Montecuês, Macomia, Moidumbe, Moçimba da Praia, Chiwuri, Anquabe, Meluco, Kissanga e Cabo Delgado, sendo que em Nampula, a tempestade poderá causar inundações nos distritos de Natala Porto e na Cala Velha. Deste modo, apela-se à tomada de medidas de precaução e evacuação da população que se encontra em zonas ribeirinhas.